Ótima notícia pro torcedor do Flamengo, Bruno Henrique, descarta jogar num rival do Rio de Janeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala sobre o Palmeiras com uma decisão tomada pela Comembol que não causou muita alegria no Verdão. Bora contar também que o Corinthians venceu o líder Botafogo e despachou o risco de zona de rebaixamento. Por falar no Botafogo, quarta derrota consecutiva, o time com o Bruno Laje ainda tem força pra ser campeão brasileiro? Preciso te contar que Leila Pereira telefonou pro presidente Andrés Hueda dos Santos. O que houve nesse contato? Falo também sobre o São Paulo e o drama pessoal de Caleri, que vive fase boa dentro de campo, mas fora dele tem enfrentado problemas. Tem também um levantamento legal sobre os clubes mineiros em relação à receita com bilheteria, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais pra não perder nada simples. Primeiro deixa like, depois se inscreve, ative as notificações e assim todo vídeo que a gente fizer você é avisado. Beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, a casa que te dá 5 reais pra começar a apostar agora mesmo. Basta fazer o cadastro pelo link que está no comentário fixo. Fez o cadastro, já ganhou 5 pra começar a apostar. Era mostrar pra vocês jogos desse sábado pelo Brasileiro da Série A e B. Começando pela primeira divisão, tem Atlético Mineiro e Cuiabá, vô de galo, Chapecoense e Ceará, vô de empate, CRB e Guarani. Guarani nunca venceu o CRB em Alagoas, vô de CRB. Tem também esse Botafogo de Ribeirão Preto, vô de botinha pra completar esporte. Londrina, tô imaginando a vitória do esporte. Pra você brincar, na aposta ganha, repito, muito simples, clique no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, automaticamente você tem 5 reais pra começar a apostar e cada aposta pode ser feita a partir de 1 real. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que tem hoje um elenco mais velho e bem mais cascudo do que no início da competição. Foi feito um levantamento que apontou que o Vasco, nas primeiras rodadas do Brasileirão, tinha uma média de idade de 23,5 anos. Hoje, depois de reforços e jogadores mais experientes, a média de idade passou a 26,7 anos. Isso tá muito claro dentro de campo, é um Vasco muito mais presente, muito mais forte, mais cascudo. E pronto, na minha opinião, pra deixar a zona do rebaixamento muito em breve. Quero falar sobre Bruno Guimarães, jogador da seleção brasileira, que teve seu contrato com o Newcastle renovado. O novo vínculo só termina em junho de 2028. E a multa recisória, caso alguém queira tirá-lo de lá, é de 100 milhões de libras. Pra fechar o gênero de notícias, contar que Vinícius Júnior se recuperou da lesão que o afastou das duas primeiras partidas das eliminatórias da Copa, de acordo com Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid. Vinícius Júnior está à disposição pro clássico desse final de semana, contra o Atlético de Madrid, válido por La Liga ou o Campeonato Espanhol. Hora de falar sobre o campeonato mineiro, ou melhor, sobre o futebol mineiro dentro do Campeonato Brasileiro. Quero mostrar pra vocês quanto Cruzeiro, Atlético e América faturaram com bilheteria. Quero começar falando sobre o América, que é o que vive a pior situação. O Coelho é o único dos 20 times da Série A que está no prejuízo quando o assunto é bilheteria, o América está pagando pra jogar. É que depois de 12 partidas com o mandante, o seu saldo líquido de bilheteria é de 476 mil reais no negativo. O que significa isso? Que é somando todas as partidas do América, as despesas com o jogo, com eliminação, com arbitragem, com a Federação Mineira, entre outras, esses custos foram maiores do que aquilo que o América arrecadou com bilheteria. Ou seja, o América está pagando pra jogar. Se o América é o último colocado nesse ranking, dá pra contar que o Cruzeiro é o sétimo no ranking de média de renda líquida. O Cruzeiro tem uma média de 902 mil reais de receita por partida. Ou seja, já tirando todos os descontos, a Raposa fatura quase um milhão de reais por jogo, número interessante. O Atlético aparece na décima colocação, 628 mil reais por partida. A tendência é que o Galo, com a Arena MRV inaugurada e com o ajuste de preço, por exemplo, nesse sábado a gente já vê a Arena MRV absolutamente lotada pela primeira vez nos dois primeiros jogos, por conta do valor mais alto do ingresso. Isso não havia acontecido. A tendência é que o Atlético se aproxime do Cruzeiro no ranking de faturamento. Só pra arrematar, importante contar que o Cruzeiro, somando todas as suas partidas, já conseguiu uma arrecadação líquida com bilheteria de 10 milhões e 800 mil contra 6 milhões e 900 mil do Galo. O Galo com uma partida a menos. Digamos que o Galo consiga 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil com esse jogo contra o Cuiabá e vai se aproximar do Cruzeiro. Os clubes que mais se saturaram com bilheteria, só a título de curiosidade, O Palmeiras é o líder com 23 milhões de reais. O São Paulo é o segundo com 22 milhões de reais. São os clubes que mais se saturaram no Campeonato Brasileiro desse ano com bilheteria, já excluindo todas as despesas. Bora falar agora sobre o motivo que fez Leila Pereira telefonar pra Andrés Ueda, conversa entre presidentes do Palmeiras e do Santos, informação divulgada nas últimas horas pelo UOL. Por ação, dos caras dá conta de que a Leila fez contato com o Ueda pra sugerir que o Santos descarte seguir negociações com a W Torre em relação à reforma da Vila Belmiro. Esse papo é super antigo, várias tentativas, reuniões, encontros, votações no Conselho Deliberativo e nada de a obra. A ideia é reformar a Vila Belmiro, transformá-la numa arena multiuso que possa receber shows, que tenha lojas, que leve torcedores e visitantes da cidade de Santos pra dentro da Vila Belmiro no dia a dia, mesmo sem jogos. Seria uma baita oportunidade de fazer da Casa Santista, uma das mais tradicionais do futebol brasileiro, uma boa fonte geradora de receitas. Só que W Torre e Santos não conseguem se entender. E a Leila Pereira, muito preocupada com a experiência própria da W Torre no Palmeiras, resolveu ligar pro Ueda pra afirmar ou pra sugerir que o Ueda não leve essa história adiante. Só pra lembrar, Palmeiras e W Torre tem todas as tretas que você pode imaginar, entre elas o não pagamento de uma série de detalhes e acordos feitos entre as partes. Hoje o Palmeiras cobra na justiça 128 milhões de reais da W Torre. Essa grana se refere, por exemplo, a todos os shows que aconteceram no Allianz Parque e não tiveram um percentual repassado pro Palmeiras, como combinado em contrato. Isso também se refere a todas as vezes em que o Palmeiras precisou jogar fora do seu estádio por conta de shows. De acordo com o contrato, o Palmeiras também deveria ter direito a uma receita. Isso não tem sido pago, 128 milhões de reais de cobrança. Resta saber agora como o Andrés Weda vai responder essa história. Como o presidente tá na reta final do seu mandato, o mais prudente seria que ele deixasse pro próximo presidente a retomada nessa negociação que anda de fato muito enrolada. Bora falar agora sobre o Botafogo de Bruno Laje. Será que o Botafogo perdeu força e não será campeão brasileiro? Fogão que foi a Neoquímica Arena na noite dessa sexta-feira e perdeu por 1x0 para o Corinthians, gol marcado pelo Gil. Se o resultado foi muito condicionado pela expulsão do Marçal aos 20 minutos do primeiro tempo, o lance é absolutamente bobo. Lateral esquerdo experiente, com passagem por Premier League, cometeu uma falta muito forte no Pedro no campo de ataque. Com o jogador a menos, a partida se transformou. O Botafogo que tinha mais posse e que chegava com mais perigo se fechou, se recuou e permitiu ao Corinthians que chegasse ao gol da vitória marcado pelo Gil. Pois bem, o problema é que não é só esse jogo ruim do Botafogo. Foi a quarta derrota consecutiva, três dessas derrotas, válidas pelo Campeonato Brasileiro. Até por isso, a distância em relação ao Palmeiras, que já foi de 13 pontos, caiu para 7 pontos. E só não se tornou pior porque o Palmeiras também perdeu na rodada, derrota pro Grêmio no Rio Grande do Sul. E aí, só um registro que é super importante. O Botafogo do Bruno Laje vai de mal a pior, especialmente na comparação com seus antecessores. O técnico português tem 14 jogos à frente do Botafogo. São quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas, aproveitamento de apenas 43%. Com o Luiz Castro, o aproveitamento do Botafogo era de 70%. E com o Cláudio Caçapa, que foi o técnico que atuou como interino entre o Luiz Castro e o Bruno Laje, o Caçapa fez quatro jogos com quatro vitórias, aproveitamento de 100% dos pontos. Pra piorar, o Bruno Laje em todas as coletivas manda mal. Ele já colocou o cargo à disposição. Depois da derrota pro Corinthians, deu uma cornetada no Tietê que havia dito, depois da partida, que o sinal de alerta estava ligado. Enfim, é um português que parece não estar pronto pra cobrança e responsabilidade a qual se encontra no Botafogo. Tô começando a achar que o Botafogo corre sério o risco de perder esse título. E você, usa o espaço pra comentário e avalie o momento do fogão, beleza? Hora de falar sobre Caleri. Caleri, quero contar pra vocês que o atacante absolutamente decisivo na primeira partida final da Copa do Brasil foi dele o gol do São Paulo na vitória por 1x0 contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Já havia marcado na rodada anterior do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Caleri não vive um momento legal fora das quatro linhas. E não sou eu que tô dizendo, foi o próprio Caleri quem admitiu em uma entrevista a um canal de YouTube, o canal do Matias Vargas. Ex-companheiro dele, essa entrevista aconteceu no mês de agosto. E o Caleri descreveu o seu atual momento da seguinte maneira, abre aspas. Há um mês, fiz dois gols num clássico, só uma parte. Esses dois gols num clássico, ele se refere à vitória contra o Santos por 4x1 em jogo em julho. E ele completa. Por trás dessa descrição, por trás dessa declaração, tem um episódio pessoal que é super importante. O Caleri namorou, esteve junto durante sete anos ao lado de uma influencer argentina chamada Micaela Fusca. A primeira passagem dele pelo São Paulo foi ao lado dela. Quando ele foi pra Europa, também teve essa namorada, essa companheira ao seu lado. Mas em fevereiro desse ano, eles resolveram terminar o namoro, o relacionamento, seja lá como for. E o Caleri mora em Baruirinha, numa mansão, num condomínio de casas fechadas extremamente grande. E o fato de estar morando lá sozinho acabou pesando pra ele. E pra complicar mais ainda, o Galopo e o Ferraresi, que são seus amigos inseparáveis do São Paulo, estavam sempre prontos ao lado dele, começaram a namorar. Então deixaram de ser uma companhia frequente. E esse sentimento de solidão, de estar sozinho, é algo que tem causado alguma preocupação no São Paulo. O Tricolor, através da comissão técnica, através dos jogadores, tem tido conversas frequentes com o Caleri. Caleri que foi poupado no meio de semana na derrota contra o Fortaleza, mas fez questão de estar no estádio do São Paulo pra acompanhar a partida. Jogador super adaptado ao clube. Nessa mesma entrevista, ele chega a dizer que, pra sorte dele, isso tá acontecendo no clube onde ele é mais querido por todos. Que ele sabe que se ele fizer duas, três, quatro partidas ruins, o torcedor vai estar ao lado dele e isso serve pra amenizar um pouquinho da dor. Bora falar agora sobre o Corinthians, que respirou aliviado em relação ao Z4. Dá pra dizer que praticamente deu um bico em relação à zona do rebaixamento. Tudo isso depois da vitória por um a zero contra o Botafogo, com um gol do Gil. É que o Timão ganhou quatro posições, pulou da décima quarta pra décima colocação no Campeonato Brasileiro, chegou a 30 pontos ganhos. Ainda pode perder uma posição se o Cuiabá empatar ou vencer o Atlético Mineiro em jogo desse sábado. Mas, de qualquer forma, são seis pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento. O primeiro time do Z4 é o Santos, 30x24. Entre o Santos e o Corinthians ainda existem vários outros clubes, como, por exemplo, o Cuiabá, o Cruzeiro, o Inter, o São Paulo, o Goiás e o Bahia. Então dá pra dizer que o Corinthians agora pode focar suas atenções pro confronto decisivo da próxima terça-feira contra o Fortaleza, jogo de ida das semifinais da Sul-Americana. Esse jogo acontece na Neoquímica Arena, partida da volta na semana seguinte, lá no Castelão e em Fortaleza. Só mais uma lembrança importante, meu, a esse contexto. Timão perdeu três jogadores para o Clássico contra o São Paulo, marcado para o próximo sábado no Morumbi. Fagner, Moscardo e Yuri Alberto tomaram o terceiro cartão amarelo diante do Botafogo e, dessa maneira, não enfrentam o Tricolor. Quero falar agora sobre o Palmeiras. A notícia não é das melhores. É que a Comembol confirmou a escalação de Vilmar Roldan, árbitro colombiano, para a primeira partida semifinal da Libertadores da América, marcada para Buenos Aires, na Argentina, tem Boque e Palmeiras. Roldan não traz boas lembranças para o torcedor Alviverde. Era ele o árbitro da mesma semifinal entre Palmeiras e Boca Juniors em 2018, quando, por conta de uma decisão do árbitro de vídeo, referendada pelo Vilmar Roldan, um gol do Palmeiras foi anulado. Era a partida de volta da semifinal da Libertadores. Palmeiras havia perdido por 2 a 0 na Argentina. Precisava vencer comecinho do jogo e esse gol acabou tumultuando o ambiente. O Palmeiras acabou ficando no 2 a 2 e foi eliminado pelo Boca Juniors da Libertadores da América. Importante lembrar que o Vilmar Roldan também apitou na temporada passada, jogo de quartas de final da Libertadores entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Jogo de volta 0 a 0 no Allianz Parque. Jogo em que o Vilmar Roldan expulsou dois palmeirenses, o Danilo e o Scarpa. Isso mudou radicalmente a condução do jogo. A forma como o Palmeiras se comportou, o empate em 0 a 0 levou a decisão para pênaltis e o Palmeiras passou nos pênaltis. Vilmar Roldan que tem 11 partidas apitadas pelo Verdão ou com o Verdão em campo. São 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Embora os números não pareçam ruins, a decisão da Comembol de escalar o árbitro FIFA, que é colombiano, não foi muito bem avaliada. Vamos ver como é que ele se comporta. Jogo de ida na Argentina, partida de volta no Allianz Parque. Bora falar agora sobre Bruno Henrique, notícia super importante para o torcedor do Flamengo, que anda preocupado com as últimas informações. Você sabe que o Flamengo já fez uma proposta para a prorrogação do contrato do Bruno Henrique, o vínculo se encerra em 31 de dezembro. BH já disse não. E em paralelo a isso, ele tem recebido propostas de vários clubes brasileiros. Já contei para vocês que a melhor das ofertas foi do Palmeiras. O Atlético Mineiro, o Internacional, o Grêmio, o Fluminense e o Vasco também demonstraram interesse sobre a entrada do fluido Vasco na parada. Quem trouxe essa informação foi o Zinho, ex-jogador de futebol e hoje comentarista dos canais ESPN. E é nessa última parte que eu entro, com uma informação importante. O Bruno Henrique já pediu ao Denis Ricardo, que é seu representante, que não negocie com o Fluminense e Vasco. O Bruno Henrique tem enorme respeito e carinho pelo Flamengo. Ele vai dar prioridade para continuar no Flamengo. Se não rolar de continuar no Flamengo, ele não vai trocar o Flá por um rival da cidade do Rio de Janeiro. Por respeito ao Flamengo, por respeito ao torcedor, mas também por preocupação em relação à sua família. Ele sabe o quanto o futebol se tornou perigoso e ele teme que sofra represálias, não só ele, mas a família também, por conta de uma mudança drástica como essa. Então, ou o Bruno Henrique fica no Flamengo ou vai jogar em um rival que não seja do Estado. Botafogo, Vasco e Fluminense estão descartados. E aí, só para arrematar hoje, a melhor proposta é de longe a do Palmeiras. O Verdão ofereceu perto de R$2 milhões por mês, contrato de dois anos, prorrogável por um terceiro, contra uma oferta bem abaixo do Flamengo. O Flamengo ofereceu R$1.250.000 por mês, que é o atual salário dele, em renovação de contrato por apenas um ano. A partir da próxima semana depois da final da Copa do Brasil, o Denis Ricardo será chamado pelos dirigentes do Flamengo para uma nova tentativa de renovação, para uma nova tentativa de prorrogação desse contrato. Beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo, deixe o like, comente sobre o que você quiser aqui embaixo. Esquece também de compartilhar o vídeo, a gente se encontra assim que surgir notícia. Abraço, tchau! 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 Tchau!